Promoção Insufilme no Shopto, em três endereços para você comprar neste domingo. Rua Mauá 836, Avenida Pacaembu 774 e em Santos, Avenida Anacosta 84, telefone 228 8722. Insufilme é a película que dá proteção e beleza ao seu veículo. E você também pode colocar na sua casa, nos livros da sua casa, escritório, indústria. Realmente é uma proteção solar para a sua casa, para o seu veículo principalmente, e também a privacidade dentro do seu carro. Insufilme tem instalação para você nesses três endereços, no domingo, com preço especial. Conta para mim, Marcos, um preço especial, se eu quiser pagar com três chequinhos, aquela mamata, o kit. 560 cruzados. 560 cruzados instalado para você, a partir de 560 cruzados, então, para qualquer tipo de carro. Qualquer tipo de carro. Qualquer tipo de carro. Agora, se eu quiser comprar à vista, pagar em cash, quanto você faz para a gente? Um descontinho de 390. 390 cruzados, 390, esse preço mesmo? Isso. 390 para qualquer carro, a partir de 390 para você comprar o Insufilme, instalar no seu carro, a película que dá proteção e beleza ao seu veículo. E atenção, o kit Insufilme você também pode comprar e instalar em casa, está num preço especial. E o detalhe, a garantia. Aqui na Insufilme tem uma garantia de 5 anos para instalação, uma instalação profissional mesmo. E eu tenho um presente especial para você agora, 815-5812. Quem ligar agora, 815-5812, ganha um kit Insufilme. E ganha instalado ou não? Instalado. Ganha instalado, é um prêmio Shop Tour para você. 815-5812. Insufilme em 3 endereços. Rua Mauá, 836, Avenida Pacaembu, 774. E em Santos, Avenida Anacosta, 84. O telefone é 228-8722. Promoção Shop Tour, Insufilme.